Pêssego é uma das principais culturas aqui do estado do Rio Grande do Sul. E pra você que pensa em plantar um pêssegueiro em sua propriedade, nós conversamos com dois pesquisadores que indicam as melhores formas para fazer isso. Na primeira parte, o pesquisador Gilberto Nava indica como preparar o solo. O pêssegueiro, que se trata de uma cultura perene, nós temos alguns cuidados a mais em relação a quando a gente faz o plantio de uma cultura anual, como milho e feijão. Então, quando nós pensamos em fazer um plantio de pêssegueiro, que vai ser lá em julho, que vão plantar esse pêssegueiro, nós precisamos planejar esse plantio muito antes. Isso começa lá no início do ano. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Pra nós sabermos o que nós temos que adubar, o quanto que nós temos que calcarear essa nossa área antes de fazer o plantio, nós precisamos fazer uma amostra de solo e mandar ao laboratório. Como isso demanda um tempo, mais ou menos um mês, 45 dias pra fazer isso, ou seja, nós temos que, antes de fazer a aplicação dos adubos, calcários, dois a três meses antes, estar enviando essa amostra pro laboratório e dar os resultados pro técnico utilizar pra fazer as recomendações. Aqui nós vamos mostrar uma área que nós já estamos preparando o solo previamente ao plantio de uma planta de cobertura, que é a aveia. Isso é importante por quê? Principalmente quando você tem uma área que tem problemas de declividade, onde o solo está muito propenso à erosão, nós podemos ter perdas de solo muito altas, se esse solo ficar descoberto com as gotas de chuva caindo diretamente sobre ele. Nós podemos, lá em abril, já semear a aveia, e antes de semear a nossa aveia, nós temos todo o preparo do solo. O que é esse preparo de solo? Basicamente, nós vamos colocar na implantação calcário, fósforo, potássio e alguns micronutrientes. E isso é fundamental que seja colocado já antes da semeadura da aveia. Então, é fundamental que seja feita a calagem antes do plantio do pessegueiro. Explicava anteriormente que toda essa calagem, ela poderia ter sido feita anteriormente ao plantio da aveia. Caso o produtor não tenha feita a calagem nas condições ideais para o pessegueiro, lá antes da semeadura da aveia, antes do plantio do pessegueiro, ele ainda tem uma chance, a última chance de aplicar o calcário ao solo e incorporá-lo. Recomendamos que pelo menos seja feita essa incorporação a 30 centímetros de profundidade. E isso é feito o quê? Com aração profunda e gradagens posteriormente. Mas também, juntamente com a calagem, é fundamental aqui que seja feita a correção da fertilidade do solo. Isso implica em quê? Colocar basicamente fósforo, potássio e alguns micronutrientes antes do plantio das mudras.